Música Estamos de volta com mais um rolê de Suicodem 2 A cabeção atravessar a cidade de Tiger Mouth Encontramos com os pessoal do Nembucó São bandidos do Lamp Dragon ou algo assim E agora estamos indo em direção a Tinto Enfrentamos esses esqueletinhos aqui E um tamponê no espaço do dente Pra alimentar minha sede de batalha Aqui é Tinto? Não, Vlad e o Chrome Vamos dar uma olhada Vlad e o Chrome antes de ir pra Tinto Opa, tem uma lojinha aqui Vou vender os itens que eu... Opa, vamos ver Ah, é claro que eu vou comprar isso Depois eu vejo em quem é aqui Opa, tem um... Opa, tem um... É bom ter uma rívia com magia alta pra poder carregar a magia de todo mundo o máximo possível Ao menos bastante coisa Ué... Só tem isso na cidade mesmo? Opa, tem mais um lugar aqui Indo de lugar em lugar Fazer dinheiro e depois enfiar no cu Mas... Sei lá, não é muito minha vibe fazer dinheiro assim não Prefiro batalhar Vender drop lixo A gente nem gosta de fazer dinheiro vendendo drop lixo Opa, vamos... Vamos ver a coisa rara Uh... Uh... Esse item é bom Eu vou comprar dois desses Páта preparando essä置-ัobe Silverthe Equipa... Naná Outra Equipa depois Dragon armor Equipa Bovita Carreira Com encontrar Não, não sei. Acho que não, não vou não. É, tá bom, o dia tem já. E quem é você? Alberto. Bom dia, meu nome é Alberto. Eu costumava morar na cidade de Mills, mas nós fomos expulsos pelo exército de Highland. Todos os amigos estão espalhados em tudo quanto é canto. Agora eu tenho um trabalho de meio expediente na loja de armadura. Trabalho físico é ok, mas eu não quero perder o sentido nos meus dedos. Quando eu estava em Mills, eu tinha uma banda de música. Nós éramos muito amigos, mas todo mundo está tudo espalhado por aí. Ai, que triste a ideia, a história dele. Será que se eu achar todos os músicos e chamar eles para o meu castelo, aí eu botei uma bandinha tocando o tempo todo? Opa! Ferreiro! 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 Hummm... Estava tanto querendo um ferreiro. Isso, ferreiro é pica, hein? Ah, eu estou quase sem dinheiro. Vou só dar um grauzinho nele então. Que ele está vergonhoso. Então eu estou ok, level 11. Então eu estou level 10 e vou dar mais uma coisinha no Naruto que é... Ah, dá pra fazer... Ah, mano, eu preciso de muito dinheiro. Galera, eu preciso fazer as missões, depois eu vou estar com o dinheiro já automaticamente na escola das missões. E vou vim pra cá. Hum, você é considerado a personagem que vai conseguir. Estranho, todo mundo que nós perguntamos fala que não conhece nenhum castelo igual a esse. Um castelo não pode ser tão pequeno, né? Ok, vamos lá. Ei, quem são vocês? Nós viemos do Exército de Konoha. Nós queremos ver o Prefeito Gustavo, por favor. O que? Esperem aqui. Parece que tudo está correndo bem rápido. Até agora esses caras nunca acharam que eles seriam atacados. É verdade que eles estão sendo cercados das montanhas. Fazendo uma fortaleza natural. Mas... Mas o morto vivo não... Não se preocupa se há... Se o caminho é reto ou não. É, tudo o que preocupa nesse ponto é salvar os seus próprios pescoços. Então eles merecem isso. Parece que o Mestre Gustavo irá ver vocês. Entre e esperem no quarto no fim do corredor. Apressa-se. Ei! Fiquei mandando uma pressa não, seu otário. Quarto no fim do corredor. Ah! Tem vários quartos aqui. É... Eu não sei. Estou perdido. Ah! Não! Deve ser esse! Deve ser esse! Porra! No último, mano! Ah! Então você é o líder do exército de Konoha Lorde Naruto. Você... Exatamente como os rumores falaram. Você é ainda um garoto. Você tem os braços tão fininhos. Aqui em Tinto existem garotos com braços duas vezes mais grossos. Ah Ah! Ah 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 Ah! Mas Lorde Naruto... Eu nunca vi um cara tão jovem com os seus olhos Você viu muitas coisas, dá pra se dizer Bem nós Naruto, sobre o motivo que nós viemos aqui, que você veio aqui Eu vou ser bem direto com você, vamos juntar forças Até agora você ignorou o nosso exército de Konoha Mas agora nós não aceitaremos isso Eu sei que os zumbis estão vindo nessa direção O que você acha? Nós podemos te prestar uma ajudinha Bem, certamente você foi bem direto E isso é verdade que nós não ajudamos o exército de Konoha Nós nunca pensamos que você iria conseguir vencer Luka Blight, como pode ver Mas agora eu reconheço sua força Nós queremos reforços para enfrentar esse inimigo Nós Naruto Você não vai emprestar sua força a Tinto? Nós vamos lutar juntos Se o seu exército de Konoha e Tinto juntar forças Nós podemos eliminar o exército de Highlands amanhã mesmo Hahahaha Avise Shu logo logo e nós mandaremos ele enviar tropas Primeiro vamos esmagar essas forças zumbis entre nossos dedos Ok, eu vou me der um pé por aqui agora Nós conhecemos essas montanhas como nosso próprio quintal Nós vamos preparar um quarto a você Lord Naruto Você deve estar cansado vindo pelas montanhas Ei, Marlowe Quem é Marlowe? Sim, mestre Gustave Leve Naruto e seus amigos para um quarto de visita Sim senhor Por favor Por favor vá na escada de cima Lord Naruto Ah, tudo correndo bem Esse é o quarto de visita Por favor relaxe Isso Lord Naruto Você É o Lord Naruto que é o líder do exército de Konoha, certo? Uau Você É o guerreiro forte que venceu o Luca Blight Você é mais ou menos da mesma idade que eu Como você ficou tão forte? Eu estive sempre lendo livros E eu não sou forte Eu não sou nem um pouco forte Então todo mundo Tira onda comigo Eu não sou forte não Isso é mentira Do fim das quantas Você não é que nem eu Um líder É Que pode liderar todo mundo E forte que pode vencer Inimigos como monstros Nós Naruto Você é como um herói de um livro Ah, desculpe falar assim Bem, eu vou indo Fiquei vergonhadinha não bebê Ok É Cara Tô cansado Realmente cansado Mas isso é ótimo Naruto Eu pensei que Gustavo seria um cara mais assustador Mas parece que ele entende Entendeu muito bem o que a gente estava falando O que nós devemos fazer? Vamos dormir? Sim Nanami Nanami Não molha a cama Quem molha a cama? Que isso? Ai Ei Acorde Já está de manhã Já está de manhã Você dormiu tarde essa manhã Dreamly e Clown já chegaram Parece que eles Já chegaram Já estão no Vilarejo Drake Mouth Eu acho que eles são ótimos fazendo Preparações Tem alguém vindo? Ah Ah não Eu dormi até tarde Bom dia Está de manhã Naruto Ah Você está Acordado? Isso é estranho Parece que Que legal Já estão Quarto de ontem Vamos vê-los Naruto Vamos vê-los Vamos Aham Bom dia Lord Naruto Eu trouxe as tropas Sob ordem de Lord Shu Nós Naruto Eu fui ordenado por Lord Shu Para ajudar Lord Header Como estrategista Nós Naruto Nós também Encontramos Konyon Na nossa jornada Nós iremos lutar Juntos de vocês Nós Naruto Você dormiu bem Noite passada? É É incrível Como todo mundo se juntou Os soldados da cidade de Tinto O exército de Konoha Os 3 brandidos de Lump Dragon E o pessoal de Mews Pai Pai Ah o que aconteceu Lili Pai Ah Essa é minha Minha Amável E única filha Hum Pai Falaram que monstros chegaram É Eles dizem que eles são Goblins Estran Que Goblins Estran Vieram Pai Pai Expulsem eles Não se preocupe Deixa isso comigo Eita Os monstros estão aqui Vamos lá Naruto Vammos lá Vamos ver o que está acontecendo Aí eu trocar ideia com ela Ela não quer entrar pro meu grupo ainda não Não dá ainda Queria mais dinheiro Queria mais dinheiro Eita porra Bom dia senhoras e senhores de Tinto Bom dia prefeito Gustave Bom dia a todos É um dia glorioso né É um dia glorioso né Ah então é você Neck Lorde Caralho olha isso Você é muito persistente né Você juntou forças com o exército de Highlands Juntei forças Juntei forças Exército de Highlands Não Não tem nada a ver com isso não É Eu só pensei que seria muito bom criar o meu próprio reino aqui nas montanhas Afinal o Lorde Gustavo e os cidadões desejam que vocês todos metam o pé Claro que se você virar um zumbi vocês podem ficar no meu reino Você acha que nós vamos deixar você transformar a cidade de Tinto no reino de zumbis? Você não parece entender Eu não quero tantos zumbis no meu reino Mas você ia fazer uma ótima adição ao caso Agora vamos batalhar Espere Filho da puta Ei vocês Não deixem que ele saia daqui vivo Ah ele já esta morto E de qualquer maneira eu vou destruir vocês Sim É Você acha que nós vamos perder para zumbis? Uuuuuh Não sei se vamos perder para zumbis Quem sabe as pessoas podem perder para zumbis sim Afinal todo mundo já viu a série merda que é The Walking Dead E eu vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis